Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre o concurso na área da educação da Prefeitura de Taboão da Serra. Será que realmente vale a pena esse concurso? Eu vou fazer a pochila e novas informações sobre o cargo de professor adjunto. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho hoje, porque, primeiro que eu tô sem tempo, agora eu tenho dois cargos, embora amanhã já tem vídeo programado aqui no canal sobre uma aula em relação à abordagem Reggio Emília para o próximo concurso da Prefeitura de São Paulo, às 18 horas da manhã, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho para comentar sobre Taboão da Serra, para dar uma satisfação a algumas pessoas que pediram a pochila. No vídeo de análise do edital da semana passada, eu havia comentado que caso tivesse demanda, eu poderia fazer, mas eu não tive. Aquele vídeo teve poucos comentários de pessoas pedindo a pochila. No meu Instagram também, inclusive se você não me segue, é jéssicapereira1605. E por que as pessoas estão desanimadas? Porque um concurso, como eu havia falado lá na semana passada, não vale a pena. Embora eu tenha uma informação importante em relação ao professor adjunto. A Aline Ferreira, ela comentou no vídeo da semana passada, no qual ela, que é auxiliar de classe em Taboão da Serra, ela comentou que o professor adjunto pode trabalhar mais de 10 horas, se faltar algum professor ou mesmo cobrir licença-prêmio de outro professor. Então, o que isso significa? Se você não entrar em sala de aula, você recebe por 10 horas semanais, igual está no edital, 1412. Agora, se você entrar em sala de aula para substituir uma falta do dia, alguma professora, professor tirou abonada, tirou falta TRE, ou uma licença longa, como uma licença-prêmio, licença-gestante, consequentemente a sua carga horária vai aumentar e você vai ganhar mais do que esse valor. Então, você pode aumentar os seus ganhos nesse cargo de professor adjunto. Mas, mesmo assim, não vale a pena, salvo se você mora em Taboão da Serra. Daí sim vale a pena, porque você está na sua cidade. Agora, se você é de outra cidade, não vale a pena. Primeiro, Taboão da Serra não paga vale-transporte. Vale a pena só para quem mora em Taboão, porque o funcionário público tem direito ao transporte municipal gratuito. Agora, se você é de outro município, não. Então, dependendo de onde você mora, você vai ficar no prejuízo. E, assim, você vai depender das faltas dos professores para tentar aumentar os seus ganhos. Então, eu não acho que é um concurso que vale a pena para você, que é de outra cidade. E outro ponto importante que eu já havia comentado lá na análise do edital, embora alguns aqui do YouTube dizem que só ele que falou, mas, enfim, não importa. E eu falei que o cadastro reserva está limitado para todos os cargos em apenas 20 vezes mais. Então, por exemplo, o professor adjunto são 8 vagas no total. Se eu pegar 8 vezes 20, vai dar 160. Então, o número de classificados está limitado a 160. Então, só os 160 melhores serão classificados. Se você não ficar dentro desse número de 160, você já estará eliminado do concurso. E não dá para levar a Prefeitura de Itabom da Serra a sério, pois, há dois anos atrás, tivemos um concurso para a PEB 1, regente, né? Que no seu edital inicial eram 120 vagas e até hoje só convocaram 12. 12, isso mesmo. Então, se para o cargo de PEB 1, regente, eles nem chegaram perto de chamar metade do que estava no edital, imagina esse cargo de professor adjunto, que são só 8 vagas mais um cadastro reserva limitado. Então, não dá para levar a sério. Fora essa banca, essa ABCP Concursos, vocês podem ver vídeos antigos do canal, lá de 2022, com o relato do pessoal que prestou esse concurso para essa banca, que foi a mesma do último concurso. Confusão na hora da entrada, fiscais despreparados, muitos erros nas provas. Então, não é um concurso que realmente vale a pena, a não ser que você seja munícipe de Itabuão da Serra e que você esteja desempregado, daí tudo bem. Mas se não é a questão, definitivamente não vale a pena. Se você é de outra cidade, ou até mesmo você é de Itabuão, mas você já tem um cargo, invista em outros municípios que pagam melhor, como, por exemplo, a própria Prefeitura de São Paulo, que está para sair. Aí o PEIF, Fundamental 2 e Médio também, os professores especialistas. Tem Ilha Bela, que está com o edital aberto. Tem Poá, enfim. Se o seu problema não é localidade, você pode se mudar para qualquer região da Grande São Paulo, invista em outras cidades, outros municípios, que pagam melhor do que Itabuão da Serra. Tem Barueri, que ainda está com a inscrição aberta, Santana de Parnaíba. Então, invista em concursos em municípios com salários maiores, que também sejam bancas um pouquinho mais organizadas, não tão desconhecidas assim, para você não ser pego de surpresa, entendeu? Então, assim, eu sempre defendo o concurso público e eu sempre falo aqui para vocês em relação ao cadastro reserva. Assim também como eu falo que tem município que é pequeno, então, consequentemente, a rede é pequena, não vai chamar mil, mas geralmente chama cem. Mas, vendo aqui o histórico de Itabuão da Serra, não dá para defender esse concurso, infelizmente. Então, por isso mesmo que não vai ter a apostila, beleza? Então, deixe aí os seus comentários, se você vai fazer ou não o concurso de Itabuão da Serra. e se você quer se preparar para outros concursos de outros municípios que realmente estão valendo a pena, como Ilha Bela, Barueri, Poá, Santana de Parnaíba, Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar na descrição desse vídeo, o link lá da página na Hotmart para você adquirir. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!